Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TVC agora. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta quinta-feira de mais uma madrugada gelada. Os termômetros marcaram aí a mínima, né, registrou a mínima nesta quinta-feira, 10 graus. Isso mesmo. Frio, fora de época, até porque estamos no outono. E a previsão do tempo indica que permanecerá firme nesta quinta-feira. Céu aberto, sol, tempo estável, não há previsão de chuva e uma elevação gradativa das temperaturas. Mas sabemos que no fim da tarde os termômetros não caem, despencam. Vamos abrir aqui então a janela do TVC agora para mostrar as imagens pela manhã. Belíssimas imagens deste verde de Três Lagoas ao fundo, céu azul, limpo, sem nenhuma nuvem, hoje pela manhã. E deve permanecer assim até amanhã. Sexta-feira vai continuar assim também, tá? Céu, olha só que imagem linda do outono, da nossa lagoa. As capivaras ali curtindo um solzinho, depois uma madrugada gelada aqui em nossa querida Três Lagoas. E as temperaturas, como eu falei, devem ter uma alta elevação. Então, hoje a máxima não passa, inclusive dos 24 graus e o tempo seco estável prevalece em grande parte do Mato Grosso do Sul e a amplitude térmica fica mais acentuada. Daqui a pouco eu já explico. Vamos então saber como é que fica... Ai, o céu! Ah, coisa bonita, hein? Esse céu hoje é assim, azul, limpo. Sabe o que acontece agora? Por conta não ter nenhuma nuvem, à tarde a temperatura, o frio vem com maior densidade e, meu amigo, faz frio. Vamos saber como fica o tempo amanhã, sexta-feira. O sol brilhando, não se assuste, não é calor, é apenas o céu limpo. Porque olha a mínima, 11 graus. A amplitude que eu disse é isso aqui. A mínima 11, a máxima 25 graus. Brasilândia, o mesmo cenário, sol aberto, céu, sol forte, só que a mínima de 10, máxima também de 25. Em água clara, o mesmo cenário, com a máxima de 24 graus. Virando a página, vamos até a parecida do tabuado. Todo o Mato Grosso do Sul, a partir de hoje, tem o céu limpo, sem nuvem, sem previsão de chuva, sol brilhando, mínima de 12, máxima de 26. Para Naíba, o que muda é a mínima. Lá vai registrar 11, a máxima de 26. E inocência, o mesmo cenário de céu limpo, sol, máxima de 26 graus. O que muda é a próxima dia? Obrigado.